E fala galera, tudo bem com vocês? Hoje neste vídeo vamos conversar sobre os grupos animais, sobre as suas características e sobre algumas outras questões. Então vamos começar falando sobre as características gerais. O grupo dos animais é composto de um grande número de espécies que podem ser muito diferentes entre si, como por exemplo uma água viva, um grilo e uma onça, exatamente isso. Apesar da grande diversidade de formas, todos os animais são organismos eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Mas para facilitar a aprendizagem, eles são divididos em vertebrados e invertebrados, de acordo com a presença ou ausência de crânio e de coluna vertebral, entre algumas outras características. Lembrando que nessa primeira aula vamos conversar de uma forma mais geral sobre os grupos dos animais e depois vamos ver as características mais detalhadamente. Ou seja, vamos ter um vídeo só sobre os vertebrados, sobre os invertebrados e vários outros. Deu pra entender? Então vamos continuar falando sobre os invertebrados. Esses invertebrados, eles representam cerca de 95% de todos os animais. E os principais filos de invertebrados são o dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, dos nemateumintos, dos moluscos, dos anelídeos, dos artrópodes e, por fim, dos equinodermos. Já os vertebrados, eles pertencem ao filo dos cordados. E no estudo dos animais, a simetria do corpo e o tipo de reprodução são características muito importantes. Então vamos começar essa parte falando sobre a simetria. A simetria é a semelhança encontrada entre as partes equivalentes de objetos ou seres vivos quando divididos por um plano imaginário que passa pelo eixo central do corpo. Os animais apresentam dois tipos principais de simetria, a simetria bilateral e a simetria radial. Na simetria bilateral, apenas um plano imaginário divide o corpo do animal em duas metades muito semelhantes, duas metades equivalentes, a da esquerda e a da direita. Esse tipo de simetria é encontrado na maioria dos grupos animais, inclusive no ser humano. Já na simetria radial, mais de um plano imaginário divide o corpo do animal em partes iguais. Esse tipo de simetria pode ocorrer em quinidários, como por exemplo as alga-vivas, e também nos equinodermos adultos, como por exemplo as estrelas do mar. Então agora que já conversamos sobre a simetria, vamos conversar sobre os tipos de reprodução e fecundação. Nos animais invertebrados, pode ocorrer a reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, não há união de gametas. E na reprodução sexuada, o gameta masculino se une ao gameta feminino em um processo chamado de fecundação. Então a fecundação pode ser interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea, ou externa, quando os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. A fecundação externa é comum em animais aquáticos, e também pode ocorrer a autofecundação, nos chamados organismos hermafroditas, que apresentam os dois sexos. Nesse caso, os gametas masculinos fecundam os gametas femininos do próprio organismo. Deu pra entender? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E a fecundação nos animais hermafroditas também podem ser do tipo cruzada. Nesse caso, dois organismos se encontram, e os gametas femininos de cada um deles são fecundados pelos gametas masculinos do parceiro. Assim, os dois indivíduos podem produzir descendentes. Eu espero que vocês tenham entendido essas características gerais dos grupos animais, sobre a simetria, sobre o tipo de reprodução e fecundação. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Eu espero que vocês tenham gostado!